E ai galera O canal já to aqui com os material Como vocês votaram na enquete Eu fiz perguntar lá Se batesse os 2 mil 2 mil inscritos Se era pra me pintar na parede ou não Botei sim ou não Vocês votaram sim Então bora lá Como na enquete lá vocês votaram Uns 80% sim 50% não Pra pintar aqui na parede assim Por 2K Eu vou vir aqui em 2K Em consideração a vocês Vão começar Bora aqui em 2K Bater em 2K Bora lá Aqui fica melhor Deixa eu olhar aqui Tá no grau Deixa eu olhar de novo 3K 3K 4K 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 5K Se inscreva no canal Now, I've been in, under the sea, under the sea, me, where are you now? Another dream, the one so strong, the one inside me, I'm fading